O presidente Jair Bolsonaro emitiu uma nota oficial onde afirma não ter tido a intenção de agredir outros poderes da República e que respeita a harmonia entre as instituições. No texto, Jair Bolsonaro afirma que nunca teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é a vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. O presidente afirma que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news e completa. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Jair Bolsonaro lembrou ainda em que, pese em suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em que algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5 da Constituição Federal. No fim do documento, o presidente reitera o seu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos, em favor do povo e de todos, respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Depois, o presidente agradece. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil.